Fala galera, boa noite, tudo bem? Bora para mais um vídeo, lembrando que na indicação a gente compra e venda, apenas um bate-papo. Multilaser. Multilaser perdeu hoje também o suporte do 1,90, mas voltou para dentro ali. Por mais que na região inferior dá para perceber que tem outros locais que testou e depois teve a retomada indo buscar a região do 2,25. Então por enquanto o estudo de canal lateral ainda se mantém, tanto que se eu colocar aqui, você percebe aqui para trás que tem uma série de candles que bateram nessa região de preço. Então não quer dizer que perdeu a região, visivelmente você consegue entender que ainda está na mesma situação. Quando fica ruim? Se perder aqui. Aqui é o limiar ali, para mim seria 1,83. Fechou abaixo, aí já vai querer empurrar lá no 1,70. Então por enquanto ainda está dentro do esperado. Fundo, topo, fundo e esse cara agora tem que sair fora desse 1,90. De preferência fechar acima de 1,98. Fechamento acima de 1,98, vira as médias para cima, buscando o alvo que é o 2,20, 2,25 que já foi falado em outros vídeos. Perdeu a região, como eu já falei. Suportão 1,83 ali é o limite do limite. Porque se perder a região, compensa estopar e esperar um pouco até entender como o ativo vai se comportar. Beleza? Então é isso daí. Continua suave dentro do canal. Só precisa se afastar no 1,90 e preferencialmente fechamento acima do 1,98. Deixa seu like, se inscreva no canal e de abraço. Valeu!